Bom, o Abril Marrom, que surgiu em 2016, é o mês de conscientização sobre a cegueira. Atualmente, o Brasil tem um milhão de cegos, mas o número pode chegar a 61 milhões em 2050. Foi o que apontou um estudo feito por uma universidade aqui do país. Ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida, mas há algumas doenças que podem levar à cegueira, como, por exemplo, o glaucoma e a catarata. Este oftalmologista explica quais são os tipos de cegueira mais comuns. A cegueira é uma perda total da visão, né? Então, você tem vários tipos de cegueira. Tem a cegueira legal, que é uma cegueira caracterizada por baixa da visão, mas a pessoa não tem a cegueira como um todo e tem a cegueira total, que a pessoa não enxerga e depende de meios externos, seja um cachorro, seja uma bengala, para poder se locomover ou algum instrumento para poder se locomover na cidade. Um estudo realizado por uma universidade paulista aponta que 61 milhões de brasileiros podem ter cegueira até 2050, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta que de 60% a 80% dos casos podem ser evitados se houver um diagnóstico precoce e tratamento adequado. O especialista alerta que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem evitar a perda total da visão. A gente tem mecanismos de assistência, de tratamentos com colírios, tratamentos cirúrgicos, que hoje tem um leque muito grande de opções para a gente evitar isso. Mas o mais importante é procurar precocemente. A pessoa, exemplo, a pessoa que é diabética, procurar precocemente. A pessoa que tem história de glaucoma na família procura um colega ou oftalmologista de maneira mais precoce, próximo dos 40, 40 e poucos anos, para evitar que chegue na idade avançada com risco muito grande e com perspectiva de cegueira. O AMI, Ambulatório Médico de Especialidades, funciona na Univale, Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. A instituição oferece alguns atendimentos, entre eles, o oftalmológico. A coordenadora explica como são feitos os trabalhos. A Secretaria de Saúde de Valadares, por exemplo, a gente encaminha as vagas. O paciente, ele precisa ir ao posto de saúde. No posto de saúde, o médico da atenção básica vai fazer o encaminhamento para ele para a especialidade, podendo ser oftalmo ou outra especialidade que atende aqui dentro do AMI. Lá dentro do posto de saúde mesmo vai ser feito o agendamento. Então, ele já chega aqui com a data e o horário agendado de posse do encaminhamento do médico da atenção básica. A gente precisa desse encaminhamento, documentos pessoais, o cartão SUS. E aqui a gente segue com o atendimento desse paciente. E aí Obrigado.